Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Petrônio Melo, sou médico urologista e hoje vou estar falando para vocês sobre o que é o PSA, essa substância, e o que representa quando a pessoa faz esse exame e ele vem alterado. Qual o significado disso? Antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, deixe o like, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você estar recebendo as novidades do canal. E se você achar esse vídeo produtivo, considere transmitir esse vídeo e compartilhar para os seus amigos, tá certo? Bom, o PSA é uma substância relativamente nova, ela foi descoberta no final dos anos 70, mas só foi começado a utilizar-se na prática clínica, no dia a dia, a partir dos anos 90. Então, a substância é relativamente nova, faz mais ou menos 30 anos somente que ela é utilizada na nossa prática diária. Ela é uma substância que foi utilizada inicialmente para monitoramento naqueles pacientes que fizeram algum tratamento para o câncer de próstata, para você monitorizar esses pacientes, mas também é muito utilizada para diagnóstico, para você descobrir se o paciente tem um câncer de próstata ou não. Essa substância também é conhecida como HK3, que é uma sigla em inglês para calicreína humana 3. É um nome técnico para dizer que ela é uma proteína da família das calicreínas. E ela é produzida praticamente de forma exclusiva na próstata, por isso que ela recebe esse nome PSA. PSA é uma sigla em inglês para antígeno prostático específico. Isto é, é uma substância que é produzida praticamente somente na próstata. E qual é o valor normal do PSA? Quando a gente colhe um exame de sangue, que valor a gente deve esperar? De forma bastante geral, a gente espera um valor abaixo de 4, 4 nanogramas por ml. Mas tem que tomar muito cuidado com esse valor, porque ele tem que ser avaliado caso a caso de paciente para paciente, porque ele pode variar muito e variar dentro da normalidade. O valor do PSA varia dependendo da idade do paciente, da etnia dele, do tamanho da próstata. Então esse valor de 4 não deve ser levado tão à risca, tem que ser considerado caso a caso. cada paciente pode ter um valor normal de PSA. E sim, uma das causas de aumento do PSA realmente é o câncer de próstata. Mas um fato bastante interessante é que a quantidade de PSA dentro das células é bastante semelhante naqueles pacientes com câncer e sem câncer. Mas você deve estar se perguntando, mas por que o PSA do paciente com câncer, quando você colhe um exame de sangue, é bastante alto, diferente daquele paciente que não tem o câncer de próstata. O aumento do PSA no sangue, que é o local onde a gente avalia essa substância através do exame de sangue, ele aumenta devido a uma ruptura, a um rompimento da arquitetura da próstata. Quando a gente tem esse rompimento, por diversos motivos que eu já vou explicar adiante, ocorre um vazamento desse PSA para a corrente sanguínea e por isso o valor quando você colhe um exame de sangue pode vir alto. Então não necessariamente o paciente que está com o PSA alto é devido ao câncer. Qualquer doença ou qualquer condição que ocorra algum trauma, alguma manipulação ali da próstata pode cursar com o aumento do PSA. E algumas causas do aumento desse PSA são o próprio aumento da próstata, aqueles pacientes que têm uma próstata aumentada, podem ter uma elevação do PSA. A prostatite, que é uma inflamação da próstata, também pode elevar o PSA. O simples fato de andar de bicicleta, de moto, ocorre uma pressão do banco na próstata, pode elevar o PSA. A ejaculação ou o ato sexual também é uma causa de elevação do PSA. Então apesar de ser a causa mais preocupante de elevação do PSA, não necessariamente o paciente que tem um PSA mais alto está com câncer de próstata. Tem que ser considerado todas essas outras causas que eu acabei de citar. E existem também algumas ocasiões que esse PSA está reduzido, está abaixo do que deveria estar. E são aqueles pacientes que fazem uso de algumas medicações, como a finasterida e a dutasterida, que são inclusive utilizadas no tratamento da hiperplasia prostática, isto é, do paciente que tem a próstata aumentada. Essas medicações, elas ocasionam uma falsa elevação do PSA. Por exemplo, o paciente que deveria ter um PSA de 3, quando ele faz a utilização da finasterida por mais ou menos um ano, esse PSA cai para 1,5. Então a gente sempre tem que ficar atento naqueles pacientes que tem um PSA próximo do limite da normalidade, por exemplo, 3,5, e que fazem uso da finasterida por mais de um ano, por mais de 12 meses, porque o PSA real desses pacientes seria em torno de 7, o que justificaria uma investigação complementar. Avaliar melhor qual seria a causa da elevação do PSA. E por fim, quando o paciente colhe o exame, esse exame vem alto, vem alterado, a gente vai ter que fazer uma investigação complementar para descartar câncer, principalmente, avaliar as outras causas de elevação do PSA. E como o câncer, entre essas causas que eu citei, é a mais perigosa, é a que pode levar o paciente a óbito, a gente sempre tem que investigar melhor esses quadros. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, perguntem o que vocês quiserem, a gente vai tentar responder. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, até mais!